Por aqui seguimos. Após quase três anos de obras, a Arena MRV é inaugurada oficialmente. O evento de nascimento do campo contou com a presença de torcedores, ídolos e autoridades. A repórter Daniela Malman acompanhou a inauguração bem de pertinho e traz agora os detalhes pra gente. E a Casa do Galo está pronta depois de três anos de espera, três anos de obras. Este sábado o torcedor atlético não pôde comemorar com a inauguração da Arena MRV aqui em Belo Horizonte. Os portões abriram às oito horas da manhã. Os torcedores vieram vestindo a mão do Atlético Mineiro com a camiseta, criança, família, adultos, idosos, todo junto pra celebrar essa data tão importante pra história do Clube do Atlético Mineiro. Nove mil torcedores participaram dessa celebração que contou com o evento do nascimento do campo. As linhas, as marcações do campo foram feitas hoje na presença desses torcedores. Depois teve a instalação das traves e teve bola rolando por aqui, sim. Com o chute a gol com várias celebridades, vários nomes de peso que fizeram parte da história do Clube Atlético Mineiro, como, por exemplo, o Bavá e o Baldo que participaram desse chute a gol pra iniciar os trabalhos aqui na Arena MRV. Teve pronunciamento também de autoridades, membros da diretoria, membros do Conselho do Clube, né? E só pra gente lembrar, essa arena aqui, a Arena MRV, é a arena mais moderna da América Latina. A capacidade é pra mais de 40 mil torcedores e conta com dois telões super modernos, de 144 metros quadrados, que é pra garantir que o torcedor não vai perder nenhum detalhe. E claro, além de ser palco de grandes partidas, muitos jogos de futebol, a Arena MRV acaba colocando Belo Horizonte no cenário dos grandes eventos, tanto de shows nacionais, como também espetáculos internacionais. E pra encerrar esse sábado de festa, pro torcedor do Galo, teve show sim, teve muita festa. Aline Calisto, a mineira, cantou aqui pros torcedores e também o grupo Sampo. De Belo Horizonte, Daniela Balma.